Território Obscuro Na época do ocorrido, ficamos sabendo que uma espécie rara de morcegos estava sendo avistada em Albertina Essa espécie de morcego nunca havia sido encontrada e catalogada em nossa região Falei com outros pesquisadores da área de morcegos, que são meus amigos E quatro deles se propuseram a ir ao local Retirar amostras de DNA, sangue, medir, pesar, fotografar e anotar diversos dados Então eu e meus quatro colegas marcamos uma noite para ir ao local realizar a pesquisa Chegando a noite, nos encontramos Entramos os cinco no meu fusquinha e fomos em direção a Albertina Chegando lá, fomos em direção a Serra do Gabiroval Por uma estradinha de terra escura, esburacada e estreita Em menos de meia hora, chegamos ao local Era um barranco alto, de uns 150 metros de altura Não muito inclinado Cheio de pedras Uma mata, tipo uma grama, não muito alta Cerca de 40 centímetros Com algumas árvores espalhadas, longe uma da outra Deixei o carro no pé da montanha e subimos a pé Até a metade, onde havia uma enorme árvore paineira Os morcegos moravam em um buraco no tronco da mesma árvore Preparamos o material para documentação Em umas pedras bem próximas dali Então, armamos a rede de coleta na entrada do buraco da árvore E começamos a catalogar os morcegos que eram capturados Após catalogar uns cinco morcegos Começamos a ouvir barulho de vacas mugindo alto Mais ao longe, na parte baixa da montanha Fiquei observando e percebi que a boiada Que era muitos Vinha subindo em nossa direção Eles eram muitos mesmo Parecia um estouro de boiada Estavam pulando uns por cima dos outros Aparentemente nervosos E fugindo de alguma coisa Então eu falei para os colegas Pessoal, rápido Subam nas pedras Que esses bois vão nos atropelar Estão vindo em nossa direção Todos subimos e ficamos esperando A boiada veio muito rápida e nervosa Quase nos derrubando das pedras Assim que passaram por nós Ouvi um urro muito forte Vindo atrás das vacas Mas era um tipo um leão Era um muito forte e alto rugido Como eu sou biólogo Na hora pensei e disse aos colegas Cuidado Tem uma onça correndo atrás das vacas Vamos ficar juntos Que ela pode nos atacar Nos juntamos Ficando próximos uns dos outros Todos com as lanternas Procurando o predador O urro ia ficando cada vez mais próximo E nós cinco Tentando encontrar aquele animal Cada um com a sua lanterna Mas não víamos nada Eu passava a lanterna na direção do urro Os outros também Mas ninguém achava nada Todos nós estávamos nervosos já com a situação Havia uma pedra a uns cinco metros de onde estávamos De repente De repente o urro veio de trás desta pedra E estava ao nosso lado O urro foi tão forte Mas tão alto Que quase fiquei surdo Um som tenebroso Quase ao nosso lado Eu calculei um animal de mais de 200 quilos Nem pensei duas vezes Saí correndo Em direção ao carro Descendo a montanha Quando eu olho ao meu lado Veio uma pessoa rolando no chão E batendo em uma pedra Era uma colega Cheguei no Fusquinha Entrei de partida E saí quebrando a cerca E estourando os arames Andei alguns metros E me lembrei do pessoal Engatei ré e voltei Eles vinham correndo Abri a porta do passageiro Para entrarem mais rápido O primeiro que entrou Já me deu um murro na cara Dizendo Poxa, você estava indo embora sem nós E os outros entraram também E saímos Contudo Pela estreita estrada de terra Todos apavorados Nervosos E tremendo Fomos até a cidade de Albertina E encontramos Uma venda aberta Estávamos tão nervosos Que resolvemos parar E tomar uma água Para o nervo passar um pouco O pessoal Que estava na venda Percebeu Que havia algo errado Pelo nervosismo Que estávamos demonstrando Então o dono do bar disse O que aconteceu com vocês Para estarem assim Tão nervosos E explicamos o que tinha acontecido E o dono da venda Nos disse Vocês são lucros E naquela serra à noite Neste horário Vocês não sabem Que lá mora um lobisomem Olhamos assustados Uns para os outros Então ele perguntou Vocês não viram Uma casinha ao longe À direita Próximo à montanha Respondi que sim E ele explicou Aquela casa Pertencia ao Adriano Lobo Um lobisomem conhecido Da região Que foi amaldiçoado Por matar a própria mãe Montando nela Como um cavalo Desferindo golpes Com esporas da bota E em seu leito de morte A mãe o amaldiçoou E no mesmo dia Ele virou lobisomem Bom Eu descobri Que devido a este caso O do Adriano Lobo Aqui em nossa região Espírito Santo do Pinhal Albertina Andradas e Jacotinga Muitas pessoas dizem Adriano Lobo Quando se referem A lobisomem Fomos embora para Pinhal E eu nunca mais voltei Em Albertina Nem para buscar Meu equipamento Perdi tudo E não pretendo mais voltar Nunca mais Vários amigos Pediram para que eu levasse Até o local Mas eu sempre digo Que não Que eu não volto mais lá E não mesmo Não sabia E nem acreditava Que existia lobisomem Mas após conversar Com um amigo De Albertina Já falecido Que com muita seriedade Me contou Várias coisas Sobre esse assunto E hoje Eu tenho certeza Que eu presenciei Um lobisomem Apesar de não ter visto Seul A menos de 5 metros Me traumatiza Até hoje Apenas Um dos colegas Viu um vulto preto Passando Mas não consegue Definir o que era Bom Obrigado Por contar O meu relato Descobri o canal Por acaso E resolvi Compartilhar A minha história Tá aí galera Aí um relato Sensacional Ainda mais vindo De um biólogo Uma pessoa Que é acostumada Com animais Que conhece Bastante coisa Essa história Do Adriano Lobo É bem difundida Lá na região Mesmo Tem até Um vídeo No canal Que conta Essa história Se não me engano Chamam Lobisomem De Andradas E as cidades Aqui Lá Espírito Santo Pinhal Albertina Andradas Jacutinga Elas são todas Interligadas Por mata Então pela mata Você sai De uma cidade Na outra Andando menos De 10 15 quilômetros E todo mundo Já ouviu falar Desse Adriano Lobo Essa história Muito comentada Lá Ele chegou Um dia Em casa Bêbado E só vivia Para os bar Bebendo E ele deixou O cavalo dele Amarrado E a mãe dele Pegou Foi lá E soltou o cavalo Porque ele tinha Andado o dia inteiro No cavalo O cavalo Estava exausto Com sede Ela soltou o cavalo Para beber água Para ficar livre Um pouco Ele tinha deixado O bicho amarrado Com sela Com tudo ainda Ela desarriou o cavalo Tirou todas as coisas E soltou o cavalo Só que ele Acordou E ele pretendia Sair com o cavalo Porque ele ia Para as festas De noite ainda Ele era bagunceiro mesmo E pegou Na hora que ele foi Pegar o cavalo Que a mãe dele Tinha soltado o cavalo Ele viu que a mãe dele Soltou o cavalo Ele ficou Num estado De loucura O cara já não devia Ser boa coisa Pegou a cela O arreio do cavalo Cada região Fala um nome E disse que colocou A riu A mãe dele Como se fosse um cavalo Subiu em cima dela Falou Agora você que vai me levar Já que você soltou O meu cavalo Agora você que vai me levar E com as botas Com espora Ele esporava a mãe dele Diz que a mãe dele Ele não resistiu Morreu E quando ele estava morrendo Ela amaldiçoou ele Na mesma noite Ele virou lobisomem E saiu correndo Pelas matas lá E ninguém nunca mais Viu ele Tá Nem vivo Nem morto Nunca mais Só vê Só vê esse bicho Andando por lá E ele sempre Estava odiando Essa região Ali pelas matas Andradas Albertina Jacutinga Pinhal O pessoal Vê ele muito Lá perto do matadouro Em Andradas Vê muito Nessa serra do Gabiroval Em Albertina Ali em Pinhal Também Perto da estrada Que vai pra Albertina Andradas É tudo interligado Tá Quem conhece a região Ali sabe Como é Mas tá aí galera Espero que tenham gostado Se gostaram Se inscrevam no canal Deixem aquele like aí E acompanhem também Nas redes sociais Facebook Instagram Twitter Tão tudo aí Na descrição do vídeo Quem tiver relatos Iguais a esse Se quiser enviar o canal O e-mail está na tela E também na descrição Do vídeo Galera Muito obrigado E até a próxima